Nascer, viver, vira o Santos morrer, é o orgulho que tem todos morrer, vira o Santos morrer. Salve, salve o nosso Santista e a próxima Santos na voz. Já vai deixando o like de vocês aí embaixo, compartilhe com toda a torcida do Peixão. Se o Santista está chegando agora, se inscreva aí e ative o sininho para ficar dentro de todas as novidades, beleza? Pós-jogo na área, para falar de Ponte Preta 3-100. Vou tentar falar um pouco do que aconteceu no jogo, porque eu acho que vai ser difícil achar um bom lance do Santos, uma coisa boa do Santos nesse jogo. O Santos, ele entrou com um time alternativo, com alguns titulares, com a zaga titular, Lua Pérez e Kaique. Jogou com Copete e Balieiro nas laterais, improvisados. E jogou o ataque formado por Ângelo, Caio Jorge e Lucas Braga. O Santos entrou também com meio campo o Kevin Maltz, de primeiro volante ali, na saída de bola. E jogou com Gabriel Pirani e Ivonei um pouquinho mais à frente para tentar armar o jogo. O Santos entrou muito desligado no jogo. Teve uma oportunidade, logo no início, mas não soube aproveitar. E a Ponte Preta deu uma crescida no jogo e ali começou a fazer o seu primeiro gol, acho que aos 9 minutos, 10 ali. Numa jogada pela direita, do ataque do Santos, pela esquerda do ataque da Ponte Preta. E a bola no meio da área, o John acabou falhando, tentou tirar de manchete e acabou falhando. A bola sobrou para o cara da Ponte Preta fazer o primeiro gol. E a partir dali, foram três erros do Santos e três gols da Ponte Preta. Porque, claro, teve méritos da Ponte Preta por ter aproveitado os erros do Santos. Os dois gols que o segundo e o terceiro gol da Ponte Preta veio de erros do Santos. A bola retomada e saída em velocidade. O Santos joga, sim, o Santos do Areol Rolando. O Santos joga com as linhas avançadas. E quando você se encontra jogando dessa forma, com uma linha alta e tendo times que tem dois pontos rápidos e meias que sabem jogar com a bola e sem a bola, é muito difícil. Quando a jogada dá certo, é muito difícil ser marcada. E foi o que aconteceu. No segundo e terceiro gol da Ponte Preta saíram assim. Eu creio eu, o Ariel Rolando vai trabalhar muito isso, porque não é normal. O Campeonato Paulista é, sim, para ser levado como teste. Porque tem a Libertadores também aí, está para começar logo de início. Mas só que não dá para errar tanto. Porque o Campeonato Paulista vai se afunilando. E claro que a gente quer que o time do Santos Clássico fique para as fases finais para jogar. Quartamento de final, semifinal e quem sabe uma final. A gente quer que o nosso time chegue, sempre chegue nas competições. Mas o campeonato, na minha opinião, nessa altura do Campeonato Paulista, não serve de parâmetro nenhum. Eu sempre falo que o Campeonato Paulista serve de duas coisas. Ou para iludir torcedor quando o time é campeão. Ou para demitir treinador quando o time vai mal. E é isso que acontece, na maioria das vezes. O Campeonato Paulista é, sim, para ser testado. É sim para ser testado. Já acabou? Já acabou? Posso falar? Vamos lá. É sim para ser testado. Só que, tipo, os caras não dão para entrar dessa forma que entraram no jogo de hoje. Entraram muito desligados, entraram dormindo. E é isso que vai acontecer toda vez que o Santos entra assim. Já não é a primeira vez que o Santos entra assim. Contra o São Paulo, no segundo tempo, o Santos tomou quatro gols. Num apagão total. E hoje aconteceu a mesma coisa, só que no primeiro tempo. Tanto que no segundo tempo entraram o Pará, Lucas Lourenço e o Marinho. E o Santos deu uma ajustada. Tanto na marcação, quanto em criações de jogadas. Não criamos tantas jogadas. Na verdade, não criamos nada de jogadas. Chegamos nas bolas paradas. E isso é um fator que, infelizmente, a gente hoje não estava muito pouco inspirado. Não estava nada inspirado. E o time dos caras, o mérito deles, estava totalmente inspirado nesses três gols que eles fizeram. E culminou com a derrota do Santos. O Santos vai jogar domingo pelo Campeonato Paulista novamente. Antes de mais nada, os caras assinaram um termo que pudesse jogar a cada dois dias o Campeonato Paulista. Para eles não esticar o calendário e ficar totalmente apertado lá na frente. Eles querem apertar agora, para depois lá na frente ficar mais suave. Para terminar logo o Campeonato Paulista. Mas, enfim, rapaziada, o Santos perdeu. Vamos acordar aí. E espero que o Ariel Roland arrume a casa. O Campeonato tem bastante erro ainda. É começo do trabalho deles. Vamos ter paciência. E vamos torcer que ele consiga ajustar isso. Porque não dá. Não dá outro resultado dessa forma. E o torcedor apoia. O torcedor incentiva. E vamos que vamos. Domingo tem mais. Esperamos aí que o Santos consiga vencer. Valeu? Tamo junto. Até mais.